Estamos aqui nesta terra Carinho, a marcha do sopeção Essas mãozinhas no ar, essas mãozinhas no ar E o corpinho a dar a dar Uma mão agarra a outra, uma mão agarra a outra Vamos todos a marchar Estão as mãos a fazer arco, estão as mãos a fazer arco E a marcha sempre a andar Uns levantam lá em cima, outros passam lá por baixo Sempre sento sem parar Andamos em todo lado A vida é sempre a abrir Passar um bom bocado E também nos divertir Seja aqui em Portugal Ou num país estrangeiro A alegria sempre igual Seja agosto ou janeiro Essas mãozinhas no ar, essas mãozinhas no ar E o corpinho a dar a dar Uma mão agarra a outra, uma mão agarra a outra Vamos todos a marchar Estão as mãos a fazer arco, estão as mãos a fazer arco E a marcha sempre a andar Uns levantam lá em cima, outros passam lá por baixo Sempre sento sem parar Essas mãozinhas no ar, essas mãozinhas no ar E o corpinho a dar a dar Uma mão agarra a outra, uma mão agarra a outra Vamos todos a marchar Estão as mãos a fazer arco, estão as mãos a fazer arco E a marcha sempre a andar Uns levantam lá em cima, outros passam lá por baixo Sempre sento sem parar Estão as mãos a fazer arco, estão as mãos a fazer arco E o corpinho a dar a dar Uma mão agarra a outra, uma mão agarra a outra Vamos todos a marchar Estão as mãos a fazer arco, estão as mãos a fazer arco E a marcha sempre a andar Uns levantam lá em cima, outros passam lá por baixo Sempre sento sem parar Estão as mãos a fazer arco, estão as mãos a fazer arco E a marcha sempre a andar Uns levantam lá em cima, outros passam lá por baixo Sempre sento sem parar Dança é uma arte Que alegra o coração Valsa, tango, merengue Dança esta com os opção Quem dança seus males espanta Vale tudo para divertir Entra agora no compasso O ritmo tens de sentir Vamos lá dançar De braços no ar Salta, salta sem parar Esta vida é boa, não fiques à toa A alegria está no ar Vamos lá dançar De braços no ar Salta, salta sem parar Esta vida é boa, não fiques à toa A alegria está no ar Dança é uma arte Que alegra o coração Balsa, tango ou merengue Dança esta com os opção Quem dança seus males espanta Vale tudo para divertir Entra agora no compasso O ritmo tens de sentir Vamos lá dançar De braços no ar Salta, salta sem parar Esta vida é boa, não fiques à toa A alegria está no ar Vamos lá dançar De braços no ar Salta, salta sem parar Esta vida é boa, não fiques à toa A alegria está no ar Vamos lá dançar Vamos lá dançar De braços no ar Salta, salta sem parar Esta vida é boa, não fiques à toa A alegria está no ar Vamos lá dançar Vamos lá dançar De braços no ar Salta, salta sem parar Esta vida é boa, não fiques à toa A alegria está no ar Vamos lá dançar Vamos lá dançar De braços no ar Salta, salta sem parar Esta vida é boa, não fiques à toa A alegria está no ar Vamos lá dançar Vamos lá dançar Dar me à conceptualize La vida é boa, não fiques à toa Ai eu o que taste à toa Améмат Minute